E aí, Didi? Ô, Maicão! O que é isso? Vem prender o meu passinho... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que dança é? O passinho, né? O passinho que... Peraí que eu tô... Tô exportando o DVD do boleiro aqui. DVD do boleiro? Tô exportando, vou mandar pro Thiago. Nossa! Que DVD é esse? O que que pegou? É um dos melhores vences dele. Dois? Não, tem um minuto e meio de vídeo. Ah, é o máximo, né? Vem aqui, vem aqui, prende aqui, prende aqui. Atenção! O conteúdo a seguir contém cenas fortes e que não poderão ser desvistas. Como é que é? É dois pra lá, dois pra lá. Peraí, peraí. Como é que faz? Dois pra lá. Um conto de... Pra cá. Pra lá de novo. Aqui na frente, ó. Tem que ter o remelexo aqui, ó. Tem o remelexo. Agora pra trás, ó. Agora mete uma mini sarradinha, ó. Tudurururuuru. Vai. E aí, rapaziada, tudo bem? Tava chegando com mais um Jogo On thende aqui. Nas redes sociais do Boleiro, do grupo RSGOM. Tava ensinando aqui uma a passagem pro Maí. Não, não tem o dom . Não, não tem o dom da passada. Tentei, não tenho o dom. Boleiro meteu o Migue1, Maícho. Meteu o Migue1, teve o boleiro. No fato, fazendo teste. Fazendo teste. Por isso que eu tava editando o DVD dele. O Maicon ainda cai nos migué do boleiro Teste, mas teste do quê? O cara me disse assim, ó, tô viajando, vou fazer um teste Viajando, viajando Tô edita meu DVD aí Tô até fazendo um tal do Movemaker Dizem que é bom, é top pra editar vídeo e tal Tô fazendo montagem nos lances então, né? Tô cortando os lances dele E aí tô mandando lá pros caras Tá, tá, tá bom Um dos caras que vai receber o DVD é o que vai conversar com a gente hoje Nosso entrevistado de hoje? Nosso entrevistado de hoje Mas será que ele vai gostar desses lances do boleiro, hein? Ah, eu acho que vai, vamos ver como é que tá ficando o DVD aí, ó Nossa, eu não quero ver isso aí Vamos ver Ô, assim, ó, tu vai me lançar a bola Lança com a mão Tá Lança com a mão, daí eu vou matar no peito Como se o cara do meu time tivesse me lançado Aí tu vai tá ali, ó, Didi Tu vai tá ali pra me marcar e eu vou passar por ti, tá? Tudo bem fechado essas imagens, tá? Pra parecer mesmo que... Tá, daí lança com a mão que... Ah, vai dormir aqui, ó Tá, tá bom Tu já tá gravando, gurizada Tá gravando? Ei, ei, eu aqui, ó Boa, boa, mano Isso aí, boy Vamos embora Vamos, time Ó, agora Tu pega só um take fechado dos meus pés Eu pedalando Beleza Eu vou aqui, tu pega, vai me acompanhando aqui, ó Só eu daí Só sozinho? Eu pedalando Tá Eu pedalando Beleza, faz isso Tá? Quer ver como é que ficou aqui? Ah, sim, deixa eu ver Você quer ver como é que ficou aqui? Viu, ficou Olha aqui, olha aqui Quer ver como é que ficou assim, né? Ah, mas ficou bem real, né? Não, fazendo o cortezinho certo Olha só Meu Deus do céu Muito bom, né? Tem como desver? Ah, muito bom Tem como desver? Aquela chegada de zagueiro, hein? Bom Você tem que botar, fazer um DVD meu, pô Ah, show de boa É meu da... Que nem saiu o último filme da Liga da Justiça, eu li 4 horas O meu DVD é mais ou menos igual a 4 horas 4 horas 4 horas de lança 4 horas de Malhando a Pantosa 4 horas tomando Danone Não 4 horas pós-jogo Não, isso aí é só... 4 horas limpando a casa É que não fala isso hoje que o treinador, o professor vai ver O professor vai ver isso aí, ele não vai me chamar, né? Ele já entrou em contato comigo esses dias Antes da gente marcar essa entrevista, tem que ter um contato de falar assim do pós-jogo, dessas coisas E ele já vai ficar com o pezinho atrás Vamos conversar com ele, tá? Vamos Vamos lá, chega mais, Thiago Nunes Como é que é? Tem que dar assim? É aqui, ó Uma corte de final Deixa lá Tem que falar sério, hein? E agora pra frente Ah, tem que ficar dando pra frente? Sério, ó, sério pra câmera Pra trás Agora bem ensarradinho Tá Ó, tu não pode cair nos migué do boleiro mais, pô Isso é migué, isso é migué Como é que ele... Não vai viajar, ele não vai viajar agora Teste, teste, teste Por favor, né? Quem conhece de teste, quem conhece de boleiro Quem conhece migué de boleiro É o professor Thiago Nunes Ele deve me conhecer bastante Ah, ele deve te conhecer bastante Se ele assiste TV, olha o YouTube, ele me conhece com certeza Do quê? Dos futebol, né? Da minha habilidade, dos meus gols Esses dias, acho que ele me mandou um WhatsApp Sabe, escrito Professor Thiago E acho que era ele mesmo Era ele mesmo pedindo pra me mandar O meu acervo pra ele Que ele tava indo pra um outro clube E aí precisava de um matador E aí, né? Aí a gente procurou Me procurou, né? Sabe o quê? Eu não me ento migué, né? Fala real Pode encontrar ele aí Pode pedir pra ele que ele vai Vai confirmar que é uma história verídica É verdade esse bilhete, professor Thiago Nunes? Boa noite Boa noite, meus amigos Prazer falar com vocês Claro que é verdade A gente tá procurando aí Grandes expoentes Grandes craques De dia E aí é um cara que a gente tá sempre acompanhando Pelas redes sociais Pelos vídeos aí Eu sei que ele ainda não conseguiu Dar aquele salto, né? Mas às vezes é um pouquinho de sorte Vão estar no lugar certo Na hora certa Assim como o boleiro É que estão procurando oportunidades Mas eu tenho certeza que em algum momento A chave vai virar e as coisas vão andar O professor Thiago Nunes tá por Curitiba Campeão da Copa do Brasil 2019 Campeão da Sul-Americana 2018 Pelo Atlético Paranaense Onde explodiu pro mundo da bola Eu já conhecia ele antes Na época da categoria de base do Juventude ainda Teve bastante aqui por Caxias do Sul Mas o primeiro título dele Tu sabe onde é que foi? Eu vi boates, hein? Eu vi boates O primeiro título do professor Foi no Acre Confirma pra nós, professor Primeiro título como treinador profissional Foi no Acre Rio Branco do Acre Na equipe do Rio Branco As pessoas pensam que não Mas o Acre existe, sim É um belíssimo estado A cidade de Rio Branco é maravilhosa Um povo muito amável E onde eu tive a felicidade de iniciar Meu pontapé inicial aí Nessa vida de cigano, né? De bandeirante do futebol Descobrindo os quatro cantos do Brasil Foi no Acre, sim Eu ia falar pra você, Maico Que você falou primeiro o título ali Mas tem títulos que eu levo no coração Que um deles é da Copa Serrana de 2014 Com o time do Juventude, né? Molecado ali Que a gente fez um belíssimo trabalho 2014, 2015 Saudade de Caxias também Saudade do Jaime Rocha Fazendo um merchan pra ele aí Alô, Jaime Alô, Jaime Tô procurando pra patrocinadora aí, Jaime Já manda um lanche pros meninos aí Pra incrementar o programa à noite aí Tô precisando Então foi o primeiro título lá, assim Como treinador foi o primeiro título Foi no Acre Pois é O que que tu não ganhou Como técnico de categoria de base do Juventude? É mais fácil eu responder O que que tu não ganhou Do que todos os títulos que tu ganhou Porque foi realmente impressionante Tua passagem na base do Juventude Cara, a gente pegou uma geração muito bacana, né? Molecada boa de bola E já eu peguei também um pouco do trabalho Que vinha sendo desenvolvido antes Pelo próprio Cobalchini Que é um baita treinador Cara, um baita cara também Então a gente deu sequência Um trabalho legal O clube sempre apostou muito da base Com pouca grana também, né? Então, consequentemente Precisava botar a molecada pra jogar E eu peguei a geração de meninos aí Que ajudaram o Juventude Depois na sequência dos acessos, enfim E que a gente conseguiu títulos na base importantes Então, Elias, Klaus, Vidal, Brenner Pô, peguei uma molecada boa de bola aí, cara Que ajudou a Juventude também E que me ajudou profissionalmente, né? Sem dúvida alguma Que abriu outras portas Pra mim continuar essa minha carreira até o momento Já pegou no vestiário jogador estilo boleiro Estilo Didi, assim Chegão Hoje em dia é diferente, né? A gente tava conversando com o Lisca E o Lisca falou que teve um jogador dele lá Que em 38 pré-eleções do Campeonato Brasileiro Foi com 38 pares de tênis diferentes 38 pares diferentes Como é que você... É diferente lidar com a gurizada E lidar com o vestiário de um time profissional depois? Porque mexe com os ânimos, né? Mexe com idades diferentes E perfis diferentes também, professor? É, essas gerações diferentes é sempre um desafio, né? Já peguei muito boleiro Ah, mas boleiro nego velho, boleiro novo Essa molecada que tá chegando aí Que é uma perna Tem uns moleques que são umas malas Que não deram chute em lugar nenhum Mas que já andam naquela passada diferenciada Aquele cabelo na régua Sabe? E aí você tem que tá toda hora Colocando eles no quadrado deles, né? Eu lembro que a gente foi jogar um jogo em Veranópolis Às vezes pela categoria de base do Juventude E aí eu tinha um zagueiro que ele batia na bola Sabe? E ficava olhando a bola assim, né? Acompanhando a batida assim E aí eu dei um grito com ele de fora Ele botou a mão na cintura Olhou pra mim e fez assim Qual que é? Já saiu de campo na hora Quase batei ele Mas essa molecada, cara Acaba sendo engraçado Porque o futebol ele te oportuniza Ao mesmo tempo você ajudar na formação deles Incentivar os caras Mas te ajuda muito também Você se diverte muito, cara Hoje tem um monte de história Que na hora o cara fica com raiva Mas depois você dá muita risada O brabo é o boleiro, o nego velho Esse aqui é brabo, né? Que já ganhou E aí hoje tá com Dez cirurgia em cada joelho Não consegue mais andar As costas pegando Mas acha que tá voando ainda Acha que é novinho Então esse é o mais complicado Se pega uns caras de gente boa Ainda anda Mas sempre tem umas malas aí Que a gente tem que Tá toda hora Colocando no lugar aí Pra fazer o trabalho andar legal Alô, boleiro Alô, né? Foi uma indicativa aí É, só uma indiretinha Indiretinha O professor ele deu Ele deu o azar De pegar esse tipo de Boleiragem assim Esses malas Mas ele deu o azar também De não meter no vestiário Com ele ali No time, né? Fala, professor, pra nós aí Aquele malo Esse malo ali Se destaca mesmo Ou é só a passada? Não, ele impressiona Na chegada, né? A passada boa Chuteira bem ilustrada, né? Chuteira bem engraxadinha Meião pra cima, né? Aí você já começa Opa, tá bem fardado Às vezes dá sorte Pegar um boleiro ainda Que bota a camisa Pra dentro do calção Que é a raiz, né? É a raiz É a raiz Tigo assim Pô, aí você olha Pô, de caneleira Então, a primeira impressão É boa, né? Chuteira da raiz Chuteira preta Pô, isso aí Eu que sou um cara De uma geração Um pouquinho anterior Eu já fico esperançoso, né? Quando bato um olho Num cara assim Mas aí quando a bola Chega no pé dele, cara Aí a realidade bate E a gente já entende Por que ele é tão arrumado, né? Mas o... E tem muito boleiro Que é malandro também, sabe? Muito boleiro Que é o seguinte Que ele não quer tocar na bola Então ele tá sem marcado, né? Se encosta no cara Se encosta no adversário Pra não receber a bola Mas ele narra o jogo o tempo todo, né? Então ele fica narrando Toca lá, toca aqui Aí o treinador Que daqui a pouco Não tem muita bagagem Já mete o olho Pô, o cara é liderança, hein? Ó, o cara é do ramo O cara é diferente O cara se impõe Já impressiona Então ele consegue enganar um tempinho Aí também Mete uma abraçadeira nele Sabe? Fala bem Dá pra enganar um tempo aí também Na bola Ele busca Ele busca o contato Pra se esconder do jogo, né? Exatamente Ele busca o contato Pra dizer que tá marcado Joga em mim Mas não joga É o que mais tem hoje em dia Professor Tiago Nunes O senhor teve uma passagem Brilhante pelo Juventude Mas também Brilhante pelo Atlético Paranaense Conquistando talvez Os principais títulos Da história desse clube Que hoje é tão grande E que ficou maior Depois da tua passagem 2018, 2019 Como é que foi fazer Esse trabalho Em um clube Que tem uma estrutura excelente Que a gente conhece Um CT maravilhoso Tem uma grande estrutura Tem uma diretoria Que é comprometida com o trabalho Mas que ainda não tinha Tido essa expressão internacional Que teve na tua passagem Cara, foi um marco Realmente na minha vida Não só na carreira Mas na vida como um todo Tanto que hoje Eu estabeleci residência Aqui em Curitiba Pelo fato da identificação Com tudo que aconteceu Aqui na minha vida O clube, como você bem falou É um clube que em estrutura física Em termos de organização interna Sempre foi um referencial Aí no cenário nacional E eu costumo dizer Que eu estava no lugar certo Na hora certa Porque além da qualificação Da fome por mostrar serviço Mostrar trabalho Eu tive a benção de Deus De encontrar um grupo De atletas muito bons Contrei uma geração De jovens atletas Com que eu trabalhei na base Depois subiram comigo Caras diferentes Então são poucos times Que tinham naquele período Ali comigo Um Renan Lodi Um Bruno Guimarães Um Santos goleiro Estou falando de três caras A nível de seleção brasileira Somado com o Lúcio Gonzalez Thiago Heleno Pabllo Rafael Veiga Depois Marco Rubi Então era uma baita geração Com o Rony Serino Nicão Cara, nosso time era bom Então a gente conseguiu encontrar Uma geração de jovens Com os caras experientes Um treinador que estava Muito identificado com o clube Com a torcida E que aí as coisas Deram uma liga impressionante Em dois anos Foram quatro títulos Que eu conquistei O estadual de 2018 Depois a antiga Copa Suruga Do Japão E aí sim A Sul-Americana E a própria Copa do Brasil Que realmente levaram o Atlético Para um nível diferenciado Mas por todos esses componentes Muitos jogadores bons Que fizeram E deram um amparo Para que a gente pudesse Ter esses resultados Que foram transformadores Na minha vida A torcida colorada Não pode ficar brava com a gente Mas quem não lembra Daquele lance lá Do Marcelo Cirino Na lateral Daquela caneta No Edenilson? Não lembro se era no Edenilson Ele estava perto Por ali Foi, né? E depois O Edenilson Sobe O Sobe estava junto Até eles dão Eles veem o lance O Cirino entorta E eles ficam meio que Observando E sai caminhando E o Atlético Aconteceu E aí teve gol do Rony Na sequência Se não me falha a memória E o Atlético campeão Dentro do Beira Rio Dentro do Beira Rio Que não era o favorito É uma história A ser contada, né, Thiago? Porque isso realmente marca Marca para a torcida do Atlético Marca também para a torcida do Inter Como uma derrota Que talvez não era esperada Pelo favoritismo colorado Naquela época Mas que marca para ti também Para dizer assim Olha, eu sei Da capacidade que eu tenho Para gerir uma equipe E para transformar Essa equipe de bons jogadores Em um time bom Porque é muito diferente, né? Tu ter jogadores bons E ter um time bom Tem tantas equipes Que tem num papel ali Uma seleção Mas que aí tu bota Para jogar os 11 juntos E não da liga, né? Exatamente Cara, foi um momento Extraordinário Por tudo isso Mas pela campanha Como um todo, né? Isso é algo que não foi Não foi levado em consideração Na nossa chegada Até a final Porque isso é engraçado, né? Em 30 dias A gente Eu recebi ligações De gremistas e colorados Em 30 dias Porque na semifinal A gente eliminou o Grêmio, né? Num jogo de virada A gente perdeu na Arena 2x0 E depois devolveu os 2x0 em Curitiba E ganhou nos pênaltis Então, naquele período ali Os colorados me ligavam direto Meus parceiros, amigos aí De infância Pedindo para dar a vida Contra o Grêmio E depois os gremistas Ligavam direto Para pedir para dar a vida Contra o Colorado E, cara, foi especial Ainda mais especial Porque, pô, eu sou de Santa Maria E trabalhei em muitos clubes Do interior aí E depois, pô, essa passagem em Caxias A gente que foi acostumado Jogar tantas e tantas vezes Contra a dupla Grenal Tendo eles como os caras Difícil de ganhar E na hora do vamos ver O juizão ia para o carro Na apagar das luzes Metia a mão no time do interior Então, jogar esses jogos aí Contra o Grêmio e contra a Inter Voltar para o Beira-Rio Ser campeão lá dentro, cara Foi como lavar a alma, sabe? Lavar a alma mesmo Sair daí do interior E devolver Dei o troco aí Nesses caras que tantas vezes Meteram a mão nos meus times aí Jogando contra Então, foi realmente Um momento mágico Um Beira-Rio lotado Teve aquela célebre frase Do Guerreiro No final do primeiro jogo Dizendo, lá em casa A gente resolve Sabe? Isso aí Isso aí rodou O WhatsApp nosso aí A semana toda, velho Que lá em casa A gente resolve Os caras entraram no veneno Sabe? E aí, tudo isso aí Serviu de combustível Somado aos próprios discursos Da imprensa aí, gaúcha Principalmente na imprensa De Porto Alegre, né? Cara, dando como ganho E aí esqueceram realmente Que nós tínhamos um time De muita qualidade Com jogadores muito rodados, cara Caros que já tinham disputado Finais internacionais Jogadores que já tinham Jogado em seleções Sabe? Que estavam acostumados A jogar esse tipo de jogo Você imagina Nesse ano de 2019 Nós jogamos quatro vezes Contra o Boca Juniors Pela Libertadores da América Duas na Bombonera E duas em Curitiba Havíamos jogado duas vezes Com o River Plate Havíamos eliminado O Flamengo no Maracanã Lotado na Copa do Brasil Eliminado o Grêmio Nessa remontada E depois íamos pegar o Inter Então a equipe Estava muito calejada Para chegar nesse tipo De ambiente E sustentar Então o time foi lá Muito forte Muito malandro Sabe fazer Deixar o tempo passar Explorar O lado emocional Do Internacional Que estava Ansioso Em tentar ganhar E aí no final Foi aquela festa Sem fim Que iniciou em Porto Alegre E só terminou em Curitiba Ainda entra no vestiário Ou ficou no futebol raiz Aqueles cartazes De manchetes de jornais Os áudios de WhatsApp Motivacionais Diziam Lá em casa a gente resolve Ou o da Alessandra gritando Sabe Ainda existe isso Que bela imitação O Michael Agora ele vai sair Quando ele parar De ser radialista Ele vai ser Vai ser intérprete No da Alessandra Foi muito boa Foi muito boa a situação Foi muito boa a situação Ainda existe O futebol de estampar Cheguei a me confundir aqui Pensei que era o próprio Do Alessandra Ah o professor Tiago Já vem? Fiz aqui Fiz aqui Como está aí Professor Tiago O Michael Hoje é isso aí Uruguai? Tem, tem Voltou 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 Ainda existe Tem cara Tem Tem Em momentos Importantes Pontuais Tem Claro que Antigamente Isso era muito mais Levado na esportiva Eu acho Os caras levavam muito mais Na brincadeira Hoje com a questão Da rede social Há milhão Qualquer frase Qualquer frase que você coloque Mais ou menos Gera uma interpretação E gera notícia em cima E aí meia verdade Vira uma verdade inteira Então a gente explora Alguns momentos Algumas situações Até para que possa Mobilizar mais a equipe Mas na prática Velho É a hora que entra ali dentro São os caras que resolvem Sabe? Não tem muito esse negócio Depois que entra ali dentro É você ter um pouquinho De sorte Dos caras estarem No mesmo Na mesma sintonia Sabe? Na mesma sintonia Com a mesma gana Eu sempre repito Que uma equipe vencedora A tal família Você nunca viu falar Em família De time que perde Só viu falar Em família De time que ganha A tal família Você ouve falar Quando você encontra Um grupo de jogadores Que tem qualidade Mas que estão Num momento de vida Muito parecido Os caras estão Numa sintonia ali Ou os caras que estão Naquele fase Meio que descendente De carreira Precisando mostrar Sendo instigados Então você também Tem que ter Esse lado emocional Em conta Para saber Que time que você vai E qual é o perfil Dos caras que estão ali Você vai montar Uma equipe Entender que tipo De competição Você vai disputar O perfil dos caras Para conseguir ter Mais sucesso ou não Então entra sim Eu utilizo bastante Essas questões ainda Usei muito Essa questão Do nós contra eles Ainda mais Porque eu não estava No interior Então era sempre Nós contra eles Um time pequeno Passando raiva Vendendo almoço Para ter a janta Mas Em alguns momentos Pontuais funciona Sem dúvida Interessante a frase Do Thiago Quando ele fala Na família Porque todo mundo Lembra de 2002 A família Escolare Mas ninguém Lembra da família Dunga Falando da seleção Exatamente É interessante É interessante Aí vem Essa lembrança Professor Aí o senhor Teve essa passagem Marcante pelo Atlético Paranaense E alça o maior Voo da tua carreira Vai desembarcar Lá na Arena Itaquera Vai ser treinador Do Corinthians De um dos maiores Clubes do Brasil Dona da segunda Maior torcida Alguns dizem Que é a maior torcida Sai de um ambiente De vitórias Um ambiente Que também tem Sua pressão Mas vai parar Literalmente Dentro de um caldeirão Sai do caldeirão Ali do furacão Para ir dentro Do caldeirão Do Corinthians Qual foi a tua Primeira percepção Quando tu chegou Lá em São Paulo Cara É um ambiente Totalmente diferente É algo Que não tem Como mensurar Você imagina Que a torcida Do Corinthians Ela é estimada Em 30 milhões De torcedores Então 30 milhões É maior Do que muitos países Então Tem tudo Tem toda Essa visibilidade É um lugar Onde você Eu brinco Com os amigos Que o isolamento Social começou Em março De 2019 De 2020 Eu iniciei Meu isolamento Social em novembro De 2019 Porque Quando eu acertei Com o Corinthians Eu podia sair de casa Porque é É um negócio Violento Tanto para Para o bem Como para o mal Os caras te pressionam Os caras te cobram Os caras te incentivam Os caras te levam No ombro também No momento bom E eu precisava Ter esse tipo De amostragem Na minha carreira Entender como é Estar num ambiente Desses E eu peguei Alguns agravantes Que primeiro Um ano eleitoral No Corinthians Então você imagina Uma torcida dessa Um ano eleitoral É igual Uma eleição Para o presidente Do Brasil Negócio Violento Violento De oposição De situação De pressão interna Externa Presença da mídia Somado Com a questão Da pandemia Velho Porque O Corinthians Sem torcedor No estádio É um time diferente Sabe É diferente Eu joguei muitas vezes Contra o Corinthians Juniors São as únicas Duas torcidas Que eu vi Que a hora que a equipe Sofre o gol Os caras cantam Mais alto Sabe Continuo cantando Mais alto E não paro Claro que depois Do jogo O bicho pega Se você perder Durante o jogo É 90 minutos Ficar incentivando E cantando E gritando E pressionando E eleva o nível De concentração Do atleta Do próprio clube Para um nível Muito maior Então por isso Que o fator local Ali é muito forte Mas aí você perde Esse fator local Com a pandemia Se torna uma equipe Que acaba Passando por uma transformação Momento de dificuldade financeira E também Uma mudança De cultura De jogo De estilo Então foram muitos fatores Que não colaboraram Para que eu pudesse ter Um maior sucesso Lá no Corinthians E melhores resultados Mas pessoalmente Foi uma baita experiência Você imagina Que em 2015 2017 Eu estava treinando Veranópolis No Galchão Sabe E aí em 2020 Eu estou treinando Corinthians Então é Demorou Mas passou rápido Ao mesmo tempo Então é Uma experiência Que para mim Vai ficar marcada E que me serve De bagagem Para os próprios clubes Entender Onde atacar Onde investir energia O que focar Efetivamente Entendi na prática O que é O sentido Da fake news Que existe Só ouvi falar A distância Mas na prática Eu consegui entender O que é isso mesmo O envolvimento Da família O quanto a gente Fica preocupado Com a família Nesse ambiente Também Porque a própria família Não pode Não pode Não pode Sair de casa E trabalhar Com jogadores Do mais alto padrão Caras que disputaram Copa do Mundo Caras que foram campeões De todos os lugares Saber que Esses caras aí Eles não merecem Um tratamento diferente Eles gostam de ser tratados Como os demais Isso para mim Sempre foi muito claro Mas ao mesmo tempo Tu tem que entender Que é um ambiente Onde esses caras Tem que estar sendo Sendo desafiados Diariamente Para conseguir manter Um nível de concentração Alto Então Muitas coisas Que me ajudaram A entender aí Que vão me fortalecer Para futuramente Voltar melhor Do que cheguei Professor No caso do Corinthians O senhor deu aquele salto Chegou no Corinthians E como o senhor mesmo Falou Teve jogadores Campeões mundiais Ali Que às vezes A gente vê de fora Pode passar na cabeça Do jogador Que ele acha Que pode até saber mais Que o professor Pelo caso Do senhor Não ter a experiência Num time grande Do tamanho do Corinthians Na época O senhor acha que Isso é um fator Que pode atrapalhar Ou o senhor consegue Controlar isso Dentro do vestiário Tipo Ao exemplo Do Corinthians Como foi O senhor saiu Do Atlético Foi pro Corinthians Ali na época Cara Eu tive uma relação Muito boa Com os atletas lá Lógico que Se você tem Uma bagagem Prévia Ou de um ex-atleta Vencedor Ou de um treinador Com conquistas Mundiais Maiores Você chega Mais respaldado Eu cheguei Eu cheguei no Corinthians Cara Com bastante força Cheguei Atual campeão Na Copa do Brasil Cheguei Atual Campeão Na Sul-Americana Cheguei lá Tendo jogado Contra o Corinthians Algumas vezes Nesse período E a gente Sempre jogando melhor Que os caras Então os caras Me conheciam Eu cheguei Bem respaldado O que passa Velho É que No final das contas O atleta Tem muito foco Na ideia Que você passa Mas o resultado Afinal Tem muito peso Então por mais Que você tenha Um discurso bom Que os trabalhos E os treinos Sejam bons Você desenvolva isso Você precisa Do resultado Pra ratificar Na cabeça do atleta Que Que tá dando certo Que tá andando Sabe Então A pressão externa Ela atinge Também O atleta Porque Você imagina O treinador Hoje ele fica Com o jogador No clube Em torno de Três horas Sabe Exagerando Três horas E aí As outras 21 horas Do dia Cara 20 horas Do dia O atleta Tá envolvido Com o que? Com a família Com a gente Com a assessoria Com as redes sociais Tô falando de caras Que tem mais de Um milhão De seguidores Sabe Então Tem um envolvimento E uma pressão Do externo Que influencia Diretamente Hoje Na falta Do comprometimento Do atleta Com o treinador Não tô falando Do Corinthians Tô falando Do futebol Como um todo Sabe Cada vez mais O atleta Tá menos comprometido Com os treinadores Porque o treinador Virou algo muito Descartável Então o atleta Sabe Daqui a pouco Esse cara Vai Não vai andar Ele vai dar área Os caras vão trazer outro Então O compromisso deles É com ele mesmo Tem um sentimento De egoísmo Hoje muito grande No futebol E isso é uma coisa Que dificulta as gestões E no futebol brasileiro Especificamente Fica mais evidente Que o resultado Cada vez mais Tem peso Ganhou é bom Perdeu é ruim Isso aí não vai mudar Não fui eu que criei Não vai mudar Nós temos que escolher Melhor Falo com o treinador Escolher melhor Para onde vamos Sabe Dimensionar Ver expectativa Isso foi algo Que aconteceu comigo Do Corinthians A expectativa Era muito alta Muito alta Porque foram Três anos Do Atlético De muitas vitórias E o Corinthians Por ser um time De camiseta Que não vinha bem Já nos últimos dois anos Os caras criaram Uma expectativa Que a gente ia chegar lá E aquele negócio Onde você toca Vai virar ouro Não é assim Tem muita coisa Para acontecer Muita coisa Para evoluir internamente O clube passa Por um momento Lá de transformação É difícil Muita conta Para trás Muita aposta Em jogadores jovens Você compara Com o Flamengo Por exemplo O Flamengo Só com jogadores Prementado E o Corinthians Hoje com muitos jogadores De aposta Ainda muitos jogadores Buscando espaço Então Vai demorar um período Ainda até as coisas Se normalizarem E o Corinthians Voltar à grandeza Que merece estar Didi Se tu me convidar Para nós Ir lá no GEM Levar o professor Tiago Eu vou derrubar Um xizão Um torpedão Barbado A gente vai tomar Um Danone A gente vai tomar Um Danone E vai derrubar também A pergunta Jogador derruba Técnico também Professor Puta É uma boa pergunta Essa O que eu vejo É que Resultado Derruba técnico Sabe Eu não consegui ver Hoje Até hoje Jogador fazer Corpo mole Em jogo O cara pode fazer Algum corpo mole Em treino Eu já vi Tá na nhaca Não vai a ferro No treino Tá meio Descontente Com alguma coisa Ou outra Mas Em jogo Eu nunca vi Porque Hoje a exposição É muito grande Fica muito evidente Se o cara vai mal Então o cara É criticado Pela imprensa É criticado Na televisão Pelas redes sociais Então Acho que é um somatório De coisas Já Já aconteceu Acho que Numa geração Anterior Ser mais forte Isso Do churrasco Da boleirada Com o dirigente Acontecer Mas hoje Eu acho Menos provável De que isso aconteça A gente Como torcedor A gente Olhando de fora A gente fica Na dúvida Se o fator Da torcida Influencia muito Na decisão Do Na direção No caso Vamos supor Que o treinador Venha alguns jogos Ali Sem ter resultado A torcida Já pega no pé Porque muitos Falaram Que na fase Ruim Do Renato Portaluppi No Grêmio Se tivesse a torcida No estádio Quem sabe O Romildo Teria mandado O Renato Embora Exato A gente não tem Muita certeza Se essa pressão Da torcida Influencia É lá dentro Do clube E agora Tem essa nova Regra Da CBF Que só pode Ter duas Trocas De treinadores No ano Ali O senhor Acha que Essa troca Vai beneficiar O treinador E o clube Junto Na minha visão Os clubes Eles não deixam O tempo hábil Para o treinador Às vezes Começa Tem claro Alguns resultados Negativos Porém Eu Meu verde Torcedor Eu vejo Que O treinador Precisa De um pouco Mais de tempo De trabalho E nessa regra Da CBF Eu acho Que o treinador Vai ter esse tempo Mesmo tendo Alguns resultados Negativos No começo Eu acredito Que ele Com esse tempo Que a CBF Vai impor Agora Ele consiga Mostrar realmente O trabalho E compor Bem o grupo Cara Dois pontos Primeiro É que Eu vejo Hoje Que as redes Sociais Influenciam Mais do que O torcedor No estádio O torcedor No estádio Dá uma vaia Chama de burro O máximo Que vai fazer É isso Mas as redes Sociais São 24 horas Não tem hora Para isso acontecer E aí você Está englobando Pessoas que estão Em todo o planeta Não é só Aquele público Que estava Reduzido Ali o estádio 10 mil 15 20 mil 30 mil Pessoas Eu estou Vendo hoje Que os clubes Cada vez Tem menos Torcedores E tem mais Seguidores Isso aí Influencia Diretamente Na conta Do dirigente O dirigente Também tem Rede social Os caras Estão interagindo Com a torcida Através disso Então eu já vi Alguns clubes Hoje Quando eles querem Sondar algum treinador Para trazer para o seu clube Eles largam na rede social Dão uma isca aí Largam na rede social Três, quatro nomes E já sente Qual que é a aceitação Do público Sabe? Então tem hoje Uma influência direta Em relação a tomar decisão Não só para a contratação Mas para a demissão Tenho certeza disso Porque essa relação De quem forma opinião Com as mídias sociais Ela está Está muito direta E aí Isso influencia Diretamente sim Na decisão do dirigente E esse fato Da regra Velho No primeiro momento Ela privilegia mais O treinador E eu acho Que ela é positiva Porque É um É um É um É um momento Onde Dificilmente você vê Um treinador Pedir demissão Então consequentemente O treinador Sendo demitido Ele pode continuar Trabalhando em outros clubes Ele sendo demitido O clube só pode Demitir duas vezes Então Isso aí Acaba Acaba sendo um fator Que ajuda um pouco Mas se a gente pensar No brasileiro Porque a regra Só vale Para o brasileiro Sabe? Só para o brasileiro Normalmente A média de troca No brasileiro É dois Sabe? Vai iniciar agora Em maio De maio A setembro É um De setembro Dezembro Não é outro Entendeu? Então não vai mudar Muita coisa Para esse ano Se essa norma Virar para a temporada Toda Aí eu concordo Eu acho que vai Pode fazer a diferença Porque O que acontece Muito no Brasil Cara É que Os estaduais Eles só são bons Para quem ganha Para quem perde É terrível Né? Você Ah, estadual não vale nada É, mas Você perdeu o estadual Está morto Aí você entra no brasileiro Já balançando Sabe? Já Pela bola oito Aí dois Três jogos Mais ou menos Você cai Entende? Então Se houver uma regra Aí Falando para toda temporada Eu acho que fica Mais claro Que o processo Realmente é de continuidade Do trabalho Porque no brasileiro Se você dividir por dois Dá quatro meses Para aquela treinadora Aí Com jogos Quarta e domingo Eu acho que Para esse primeiro momento Não muda muita coisa Mas a intenção É boa Beleza Tiago Nunes Conversando conosco Hoje aqui no jogo Do boleiro Do boleiro Deu um minuto e meio Deu um minuto e meio De bons lances Do boleiro Aí eu vou mandar direto Para o WhatsApp Não precisa nem de link Deu um minuto e meio Tem dois gols Tem dois gols Isso Dois gols E duas assistências Duas assistências? Uma com o Gandula Ah Isso Ele jogou para o cara Bater o lateral A gente tem monitorado O boleiro Joga um tempo Nosso serviço de scout Dos clubes Ele tem monitorado Ele já há um tempo Tem uma dificuldade Que a gente não descobriu Qual que é a posição dele A gente vê ele jogando A defesa como armador Vê ele jogando Como centroavante Vê ele jogando Como meio campista Então a gente não está Muito claro Qual que é a posição Deu no campo Para ver como a gente Pode explorar O melhor potencial dele Uma coisa que a gente Tem que ter atenção Uma coisa que A gente tem que ter atenção Nesse DVD É que eu recebo Um monte de vídeo Né cara E tem uns vídeos Que os caras Mandam um lance Repetido seis vezes Sabe Aí mandam o lance De uma câmera No ângulo Depois de outro Depois em câmera lenta É muito chato Aí eu deveria Ter dois minutos Para ter três lances Agora nós vamos fazer o seguinte O Ed vai colocar Aqui na sequência O vídeo do boleiro Como zagueiro E depois como matador Ali para a gente ver A diferença Do boleiro Como zagueiro E o boleiro Como matador Boa boleiro Ei, ei, ei O que é isso? Boa boleiro Só fazer boleiro Só fazer boleiro Bata no cima Aqui, ó Deixa a barreira Fecha bem Não abre Não abre Não abre Ei, não abre Ei, não é pra abrir Fecha Aí Fica Parado 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 aí Tá bom Mas tá bom Pô, eu falei Eu falei que não era pra abrir Pô Pula Vocês estão pregando No chão No chão O que que é isso? Aí quem tá nos assistindo Vai poder decidir Se ele é zagueiro Se ele é mais ofensivo Ou se ele é banco Ou parceiro pro Danone Pós-jogo Eu acho que ele vai se destacar No banco E no Danone Pós-jogo Ele se destaca Ele se destaca Tá fazendo uma maldade O cara fazendo teste Nós aqui na maldade Tá fazendo teste Professor Thiago Nunes Meu irmão Muito obrigado de coração Pela tua gentileza Em conversar conosco hoje Espero que você tenha gostado Da mesma forma que a gente gostou Muito prazer em voltar A falar contigo Depois de tanto tempo E quando vier aqui Em Caxias do Sul Já sabe que O Jaime tá na conta Uma perguntinha Antes, professor Aproveita Professor, aqui ó A pergunta que não quer calar O jogador precisa ter Bastante panturro Ele é Isso eu travou A pergunta foi tão pesada Que travou Essa pergunta foi tão complicada Que até a internet caiu Travou, travou Daqui a pouquinho Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar E aí é o seguinte Tu me pergunta um troço desse Pro cara que treinou o Corinthians Foi campeão na Sul-Americana E tu pergunta pra ele Se o jogador precisa ter panturrilho ou não Aqui ó Precisa ter panturrilho ou não Eu digo aqui Cara É uma boa pergunta Sabe Mas assim ó É um peso a menos Que você carrega também Consegue aí ter mais leveza Pros seus movimentos Sabe Não faz risco da bola Bate na panturrilha Aqui eles me conhecem Como o Papa Léguas Dos Pampas Porque daí eu sem a panturrilha Eu flutuo em campo Então aqui ó Os torcedores Os jogadores Os adversários Então é o Papa Léguas Dos Pampas Que eu não preciso da panturrilha Porque eu flutuo em campo Então é É uma dinâmica muito grande Eu dou muitas opções pro time Tá bom Tá bom Meus amigos Cara Muito obrigado pelo bate-papo Foi um prazer aí Pena que foi curtinho Mas contem comigo Aí sempre é legal bater papo E E quando eu for a Caxia Sem dúvida alguma A gente pode se encontrar aí Bater um Tomar o Danone Comer o lanchão E o Luqueza E qualquer coisa O Luqueza O Lava Luiz Vai providenciar Isso aí A gente tem um assador Profissional aí Tem um assador profissional Nós estamos no nível Aqui é passaporte europeu Qualquer clube hoje Que tenha organização mínima Tem que ter um bom assador No seu plantel É isso aí Valeu Tiagão Obrigado professor Obrigado professor Valeu Um abração velho Tudo de bom Obrigado Bate papo Ficou né Ficou né Tem que aprender o passinho agora Tiago Nunes Muito obrigado pela gentileza Pela parceria com a gente Nesse bate papo Do jogo onde de hoje E tu percebeu que eu tô Com o penteado Bala né Eu ia dizer tu Tá bom Olha só Não não Tá bom Bem feitinho A barba tá Ajeitadinha Não tá bem Tá bom Não dá pra falar que tá bonito Mas tá bom Eu tenho a receita Qual que é a receita Dom Manera Dom Manera Barbeera Eu conheço Eu conheço Aqui ó Receitinha aqui ó O cara é bom demais O cara é bom demais Ele não faz milagre Você que é de Caxias do Sul Procura lá Dom Manera Instagram Conversa com o Gustavo Conversa com a galera E vê lá aquele tapa no visual Ele não faz milagre Ele faz barba e cabelo Faz barba e cabelo Isso aí Você vai ficar top E a turma que quiser Jogar no time do Jogou Onde faz como Claro Jogar do nosso lado É só entrar em contato Aqui nesse WhatsApp Com a galera do comercial Da RS Comacão É isso aí Vai falar com as meninas Super atenciosas Elas vão passar pra vocês Várias soluções Vocês vão curtir Do jeito que a gente curte também É isso aí Semana que vem Tamo de volta Tamo de volta Aqui no mesmo horário No mesmo canal Com boleiro ou sem boleiro Ah não sei Com boleiro na série A Ou boleiro por aqui Depois da minha atuação de hoje Acho que ele vai esquentar banco Acho que ele vai esquentar banco E o professor falou O professor falou E tá falado Depois que ele revelou Que não precisa ter a panturrilha Então olha Pisaninho Terminei Terminei Aqui eu vou Fazer minha banheira de gelo Agora eu preciso de um Danone Porque jogador desse Do meu nível Pouco que o professor falou O professor falou Tá falado Não precisa ficar aqui Não precisa ficar aqui Corre Corre do meu lado Vem comigo Chega aqui Por cá Aguentar esses caras aí Não é fácil Cada tipo de jogador Os caras são muito amiguinhos Tchau Até semana que vem É o que papai Oi, passa a bola Show venil E deixar do teu carro Joga-se aonde Espeito que pode chegar Aonde nós chegou É o beat É o beat É o beat Pô, valeu Tchau, câmera Obrigado, hein, meu Valeu Pô, cara Só fazer os cortezinhos Legal, hein, meu Cês vão ver Agora é quente Cês vê tudo cru, né Mas depois cortado Editado Vai ficar show, né Vai Cês tá? É bem legal O combinado aqui e lá Pô, cara Depois me passa ali Me passa a chave do Pix De vocês Que eu faço a transferência Não, sério De novo Essa história Não, não Que isso É o que eu faço a transferência